Vou contar-lhes uma história Verdadeira e real Trata-se de um certo homem Seu nome era na mão Ao agradecido foi Davi então decidiu Ai, delícia em sua vida Não houvesse Abigail Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Abigail ficou sabendo Onde Abi foi se encontrar E levava alimentos Para o rei agradar Ela então o avisou Correndo foi se prostrar Com tanta sabedoria E fez o rei se acalmar Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Então ela foi embora Com paz em seu coração E contou ao seu marido Aquela situação Ele então se irritou Logo se enfureceu O Deus O Deus Fiz o de Israel O fério E ele morreu Isso é serva de Deus Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar É, minha irmã Tá pensando que é brincadeira? Siga o exemplo de Abigail Que o Senhor ainda mais vai te usar Ei, Davi ficou sabendo Mandou Abigail buscar Essa mulher é muito sábia Com ela vão se casar Abigail se aprontou Num jumento ela montou Encontrou-se com Davi E com ele se casou E o nome dela na Bíblia Registrado assim ficou Ei, isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Isso é serva de Deus Pronta para ele usar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Se tem briga onde ela chega Ela vai afaziguar Não vai fermentar Vai afaziguar Não vai fermentar Vai afaziguar E aí Vai afaziguar Você tem briga onde ela chega Obrigado.